Porque é que algumas grávidas, então, tem enjôo, né? Por que que apresentam? Outras não, então eles passam batidos. E, sobretudo, né, falam assim, ah, enjôo é normal, enjôo acontece até os três meses e tal. Não, normal, normal, fica de boa, é comum. Mas normal, normal, será? Na visão do biograamento, o que que acontece? O enjôo é um comportamento biológico a partir de uma situação que você sentiu de forma chocante por conta de algo que você não digeriu. Por algo que você, o seu corpo, entende que precisa, a qualquer custo, ser colocado pra fora. Aquilo não me serve. Aquilo não me caiu bem. Adalto, mas grávida, ela tá na plenitude. Eu conheço uma moça que queria ficar grávida e ela tá enjôando, mas ela, assim, ela sempre quis essa gravidez. Quer dizer, a realização da vida dela, ele concorda. Só que isso não é o motivo dela ter enjôo. Então, o que é que na vida dessa gestante está acontecendo que, pra ela, pode ser considerada um desgosto? Olha, pode ser que uma situação única. Quando ela, com toda a gravidez, ela, de repente, pra alguns membros da família, e alguém pega e fala assim, ah, que bom, vamos supor assim, a mãe dela ou a sogra, ela fala assim, se for menino, olha, vai colocar o nome do seu avô, hein? Será que ela queria? Ela fala assim, ah, tá, depois a gente vê, então, depois a gente escolhe. A gente nem sabe se é menino ou menina. E vai tentar dar aquela disfarçada, mas aquilo, chocante. Ela não esperava por isso. Ela tá naquele momento, ela nem pensou nome, nem nada, nem conversou com o marido. E, de repente, aquilo soa pra ela, talvez, como uma roma. Aí, de repente, ela fala assim, eu adoro o meu soldo. O nome dele é bonito, mas não era esse nome que eu tava planejando pro meu filho. Quando eu pensei lá atrás, antes de ficar grávida, e aí fica naquela coisa, eu não sei como é que eu falo. Porque, talvez, foi feito de forma tão simples. E por isso foi percebido como um choque. Entende? Então, não é o fato de estar grávida, mas uma continuidade de gesto. É como o que eu falo agora. Mas o choque já foi instalado. Então, olha que interessante. Esse choque emocional causa uma instalação de um registro aqui no cérebro muito forte. Então, o nosso cérebro, ele grava as coisas a partir de duas maneiras. Ou isso tem que ser muito forte, vivido com o choque. Ou você tem que repetir todos os dias. Esse repetir todos os dias é o que faz a gente, por exemplo, aprender a andar de carro. Aprender a dirigir carro. O que faz a gente aprender a andar. Vai criando devagarzinho novas conexões até que aprende a andar em duas pernas apenas. Ou você faz isso, ou... Ele faz um pacante muito forte, muito intenso. Faz você aprender a ter sinapses muito rápidas. Sinapses muito fortalecidas. Então, tem uma informação muito forte ali. Então, aquilo ali já fica registrado. É como se fosse vital. É como se fosse uma necessidade biológica. Para acabar com essa manifestação física, com esse comportamento, então, só existe uma maneira. Ter novamente um choque. Só que, dessa vez, um choque positivo. E, talvez, quando você informa o que é que deu origem a esse sintoma de enjoo, ou seja, um desgosto muito grande. Na hora que ela entende o que é que é esse desgosto, o que é que deu origem, na hora que ela entende isso, talvez... Tum! É aquela coisa que caiu a ficha.